Homem se passava por dono de carros de locadoras para enganar as vítimas. Frederico tá voltando, conta pra gente essa história, Fred. Pois é, um homem de 40 anos, esse homem foi preso depois de alugar um carro por mais de 30 dias, negociar esse carro em um outro veículo, esconder o veículo e tentar também passar pra frente. O detalhe é que esse homem, inclusive, chegou a falsificar esses documentos. O tenente tá aqui ao meu lado pra conversar com a gente. Tenente, agia na cara de pau, inclusive pegando o carro de locador e tentando passar pra frente. Boa noite. Boa noite, exatamente. Ele locava o carro, falsificava o documento, colocava o documento no nome dele e ia praticar, vender, tentar negociar esses veículos. Tenente, chama atenção porque esse rapaz foi preso, já tem outras várias passagens. Exatamente, ele já responde várias passagens pela polícia. Agora, tenente, tem um carro, inclusive, desaparecido, que é outro carro também da locadora. Exatamente, ele locou dois carros. Um tá desaparecido, ele desativou o rastreador do veículo e esse a gente conseguiu localizar. Agora, tenente, ele falsificou o documento e deu esse carro da locadora como entrado em outro carro. O nosso integrafista, o Rodrigo, vai mostrar ali os dois veículos. Só pra você entender, esse primeiro carro aí foi o carro que ele locou, já tava há mais de 30 dias, pegou o carro novo, o carro tá todo amassado. Esse carro, Jaqueline, ele deu de entrada no carro de lá, na caminhonete, nesse rolo todo, né, tenente? Foi exatamente. A vítima nos acionou, acionou através de 190, informando a situação, que o indivíduo tinha tentado dar um golpe nele e que o veículo desse tava desaparecido, que é a caminhonete, né? A gente deslocou o local, fomos recebidos pela vítima, onde ela informou o seguinte, que esse indivíduo tinha trocado esse carro, ele simulou que esse carro era dele, não era dele, né, ele falsificou o documento, trocou esse carro na caminhonete e ainda voltou o valor de R$ 65 mil, só que num PIX falso. Ele não chegou a fazer esse PIX, ele simulou que fez o PIX, mandou o comprovante pra vítima. E a polícia achou ele com um monte de cheque, que ele disse que foi num negócio de um gado aí, que ninguém sabe nem de onde é. É muita conversa, é muita conversa fiada, na verdade, né, muito cheque, fala muita coisa, tenta enrolar o tempo todo. Bandido. Exatamente. Ó, o Rodrigo tá mostrando aí, Jaqueline, eu vou conversar aqui com as vítimas sem identificar, vou começar com o cara da locadora. Ele chegou lá e alugou com vocês dois carros, já tinha tempo que ele tava com esse carro. Isso, dois carros, ia fazer um mês agora, na verdade. Quando ele pegou esse carro aqui, tava só com 80 quilômetros. Isso, 82 quilômetros quando ele pegou esse carro. Foi a primeira pessoa que eu peguei esse veículo. O primeiro cliente levou o carro e não devolveu? Isso, isso mesmo. Quando é que você ficou sabendo que ele deu o teu carro no outro carro? Hoje. Só hoje? Só hoje. Até então você acha que o carro tava locado? Até na parte da tarde, por mim, tava locado tudo certo. Foi quando eu comecei a pedir as informações pra ele de normal, ele começou a enrolar demais e não mandar tudo certo. Aí o pessoal da seguradora pediu pra mim lá onde tava o veículo pra confirmar. Foi quando eu encontrei com o outro rapaz. Prejuízo de quanto pra ti? Até no momento, mais de 60 mil. Agora, deixa eu... Pois não, fora? Foi. Se não recuperar o carro é 60 mil. Se recuperar o carro é uns 20 mil. 20 mil. Agora eu vou conversar com o dono do outro carro, Jaqueline, da caminhonete, que recebeu o carro da locadora como negócio. Ele chega... Que história, né, gente? Que coisa absurda. Aí a empresa aluga pra pessoa, né, confiando ali, ela vive daquilo, precisa desse contato com o cliente, o cliente aluga. Não, vou ficar... Às vezes até paga antecipado, né? Não, vou pagar mil reais aí pra você e some com o carro. Aí vende o carro, gente. Como que a pessoa vai regularizar esse carro? Aí a pessoa vai lá dar 15 mil à vista, porque tá vendo o carro ali na frente, compra o carro e depois a casa cai desse jeito. Ó.